Então, eu vou falar um pouquinho sobre as hepatites virais B e C, focando no porquê é tão importante a gente falar sobre isso. Existem mais de 300 milhões de pessoas acometidas com hepatites virais B e C e é a segunda maior causa de morte por doenças infecciosas após a tuberculose. Existem nove vezes mais pessoas infectadas com hepatites virais do que com HIV e a hepatite viral B e C é tratável, evitável. No caso da hepatite C, hoje em dia, com esquema terapêutico extremamente simplificado, curável. Mas a gente tem ainda uma testagem, um rastreio muito pobre em relação a essas infecções virais e isso, em todo momento, é importante a gente passar essas informações para os colegas. Bom, a história natural da hepatite B, pouquíssimo sintomática no início da doença, muitas vezes com sintomas muito discretos e que não sinalizam para a doença hepática especificamente. Lembrando que a hepatite B, independente da evolução para a doença hepática crônica, independente da evolução para cirrose, ela pode evoluir com hepatocarcinoma. E aí uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente, como hepatologista, recebe no consultório pedidos de sorologias virais de colegas que vêm com sorologias aleatórias, sem muita noção do que é o rastreio e do que é a avaliação de estadiamento da doença. Então é importante a gente saber que o rastreio para a hepatite B é o HBS-AG e o anti-HBC-IGG-IGM e o anti-HBS. Eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre cada marcador dele. E para definir o estágio da doença, a gente tem o HB-AG, o anti-HBE, o HBV-DNA. Antigamente a gente tinha um conhecimento de temporalidade da doença que a gente está definindo cada vez mais e estabelecendo fases de evolução da doença, até mesmo para a gente definir tratamento. Não é todo mundo que tem o diagnóstico de hepatite B que tem indicação de tratamento. Passando rapidamente por esses marcadores, o HBS-AG então é um marcador de doença, seja aguda ou crônica. Confirmação por seis meses define a doença crônica, associada à confirmação da presença de HBV-DNA também nesse período de seis meses. O HB-AG é um indicador de replicação viral, com o anti-HBE sendo a sua resposta imunológica quando o paciente começa a perder a replicação viral. E é importante salientar que o anti-HBS que é o marcador de cura ou a sorologia que a gente avalia para a vacina. O HBV é um vírus de DNA extremamente complexo, com uma resposta imunológica extremamente complexa e o tempo de evolução da doença, hoje em dia a gente tem mudado um pouquinho essa classificação. A gente definia como imunotolerante o paciente na primeira fase da doença com um HBS-AG positivo, mas com transaminases normais, com HBV-DNA, com uma carga que poderia ser até alta, mas que não gerasse um processo inflamatório importante. E aí ao longo da evolução da doença a gente tem diversas fases com a avaliação específica de cada marcador sorológico e carga viral e isso dentro do PCDT, como também temos para o HIV, define a indicação de tratamento. Então a persistência, como eu já falei, por mais de seis meses do HBS-AG sanguíneo indica a infecção crônica. Então a gente tem tratamento dependendo da evolução, dependendo da fase da doença, com o objetivo sempre de negativação do HBS e a soroconversão para o anti-HBS, mas isso é uma situação extrema, uma situação mais rara e que dificilmente a gente consegue, mas com o tratamento a gente consegue, redução da carga viral, melhora do desfecho, melhora da evolução da doença hepática com redução de óbito e evolução para hepatocarcinoma principalmente. Então pelo PCDT a indicação, as indicações formais de tratamento, paciente com HBV-AG positivo, com ALT duas vezes acima do limite superior de normalidade ou adultos acima de 30 anos com HBV-AG positivo, o HBV-AG negativo, mas com paciente que tem a carga viral elevada e processo inflamatório hepático. Existem outras indicações de tratamento que independem desses marcadores, como história familiar de CHC, manifestações estrepáticas com vasculite, artrite, glomerulopatias, co-infecção HIV e HCV, doença hepática aguda grave com coagulopatia, com disfunção hepatocellular, reativação de uma hepatite B crônica. O paciente com cirrose, com doença hepática crônica já é uma indicação por si só. Hoje em dia a gente tem a elastografia como parâmetro de avaliação, de estadiamento também da evolução da doença hepática, não sendo mais necessário a biópsia para todos os pacientes como eram antigamente e como nós somos um centro oncológico de grande porte e muitas vezes a gente tem esses pacientes, a equipe da hepatologia também recebe esses pacientes oncológicos com a indicação da quimiprofilaxia para determinados pacientes que vão se submeter ou a imunoterapia ou a quimioterapia. Isso é muito importante da gente salientar. Em relação aos esquemas terapêuticos, a gente tem a disponibilidade do interferon que a gente, por ser uma medicação com mais risco, com mais efeitos colaterais, a gente reserva para pacientes com doenças mais avançadas, fibrose mais avançada, carga viral alta, mas objetivamente a gente tem primeira linha de escolho tenofovir para aqueles pacientes com as indicações que eu já citei e dependendo de algumas comorbidades como doença renal, doença óssea, a gente pode lançar mão do entecavir. Lembrando da hepatite B, muito importante também a profilaxia da transmissão vertical, a gente tem disponibilidade tanto pelo SUS quanto pela rede particular da imunoglobulina e o mais importante que é a vacina, que é a prevenção, que hoje em dia a gente tem disponível para toda a população no sistema único de saúde a vacinação para a hepatite B. Então, dando seguimento, falando um pouquinho mais da hepatite C, o vírus da hepatite C é diferente da hepatite B, é um vírus de RNA, que também tem uma evolução longa e dificilmente você tem sintomas muito significativos, sintomas muito específicos e de 50% a 85% dos casos de infecção por vírus C, a gente tem evolução para doença crônica. A hepatite C pode se manifestar também com repercussões extra-hepáticas, crioglobulinemia, também glomerulopatias, tireoidite, porferia, entre vários outros comprometimentos. Quando você não tem a eliminação viral espontânea, o tratamento é indicado e 20% desses pacientes que têm a hepatite C crônica evoluem a longo prazo para cirrose, para doença hepática crônica. Então, o diagnóstico é muito mais simples. A gente tem uma sorologia, que é o anti-HCV, que a gente acompanha o anti-HCV positivo por mais de seis meses, a gente confirma com carga viral e está feito o diagnóstico da hepatite C. Hoje em dia, a gente tem liberado pelo Sistema Único de Saúde tratamento para todos os pacientes com hepatite C, independente do estágio da doença. Antigamente, durante a minha residência, o ambulatório era biópsia, estadiamento, a gente tratava pacientes com fibrose grau 3, grau 4 e hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia, a gente tem tratamento para todos os pacientes com hepatite C crônica. O objetivo do tratamento é a resposta virológica sustentada com a carga viral indetectável por 12 semanas após o término do tratamento. Pelos guidelines internacionais, aqui eu peguei uma referência da Sociedade Americana de Hepatologia, mas é o que está vigorando em relação ao PCDP e que a gente tem acesso, que é a primeira linha de tratamento, que é o sofosbovir com o velpastavir, que é a primeira opção que a gente tem hoje em dia. Um comprimido, uma vez por dia, por 12 semanas. Extremamente tolerável, pouquíssimos efeitos colaterais, uma taxa de negativação do vírus em até 90%. A gente tem outras opções, a gente tem diversos esquemas terapêuticos, esses são os de primeira linha, que a gente vai definir, depois eu vou mostrar à frente, algumas interações medicamentosas que podem ajudar a gente a escolher um esquema ou outro. Esse esquema é o esquema principal para pacientes com hepatite C crônica até a evolução de cirrose compensada. O paciente com chai de A ainda consegue fazer esse esquema. O paciente com cirrose descompensada, a gente tem também opções terapêuticas. É claro que a gente vai avaliar esse paciente pela possibilidade de transplante, o paciente se ele tiver evolução de um hepatocarcinoma. Mas o paciente com a cirrose descompensada tem opções terapêuticas e que aí acabam sendo um pouco mais dependentes do genótipo. Antigamente a gente tinha uma classificação e uma definição de tratamento baseado no genótipo e hoje em dia a gente diz que a gente está na era pangenotípica. Aquele esquema terapêutico prévio inclui e tem uma eficácia satisfatória para praticamente todos os genótipos do vírus C. Então aqui falando um pouquinho sobre as interações medicamentosas que são muito importantes, é um site que a gente usa muito corriqueiramente quando a gente indica o tratamento que é da Universidade de Liverpool, que a gente consegue definir interações medicamentosas, por exemplo, a primeira linha de tratamento que é com sofosbovir e velpastavir, tem uma interação com amiodarona, foi um exemplo que eu busquei porque é uma medicação que a gente usa muito corriqueiramente e aí a gente pode lançar a mão de outros esquemas terapêuticos ou conversar com um colega cardiologista, seja o hematologista, seja o especialista que acompanha o paciente para algumas trocas medicamentosas nesse período do tratamento. Lembrando que o tratamento no paciente com doença crônica, sem doença hepática avançada é por 12 semanas. Então um tratamento de 8 a 12 semanas, então um tratamento curto que a gente consegue fazer essas variações terapêuticas. Para concluir, a gente, a partir de 2016, a OMS criou uma campanha de erradicação das hepatites B e C até 2030. Aqui no Brasil eu acho muito difícil que a gente alcance esse objetivo até 2030, mas o nosso objetivo de orientar, de finalizar até mesmo para os colegas a importância tanto do tratamento quanto do acesso da vacina. Então a hepatite B tem vacina e a indicação do tratamento vai depender do estágio da doença e a hepatite C tem tratamento para todos os pacientes com cura. Tá bom? Então era basicamente isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada.